Sou Ana Paula Tongo, sou especialista em engenharia de produção e sou o CEO da Habitável Tecnologia. Eu sou turismóloga por formação, adoro essa área, porém surgiu uma oportunidade para mim no final da minha graduação em montar um negócio com meu irmão na área de tecnologia. Então, quando eu vi a amplitude da área de tecnologia da informação, eu me apaixonei. A gente sabe que empreender por si só é desafiador, mas nós sabemos que, infelizmente, a cor, a origem influencia na inserção dos espaços para a gente conseguir empreender com a qualidade que a gente quer. A atitude antirracista não é só dizer, ah, eu tenho um amigo negro, eu tenho uma amiga negra, eu tenho um funcionário negro, mas é tomar uma atitude de realmente dar o acesso ao profissional, ao empreendedor negro, o acesso de enxergar, da visibilidade e não apagar. Muitas de nós ainda passam por violência física, psicológica, patrimonial, apagamentos, porque muitas vezes nós desenvolvemos um trabalho de qualidade, excelência e outras pessoas se apropriam e nem levam o nosso nome. Nem sempre a gente quer falar sobre isso. A gente só quer trabalhar. Só que o fato da gente ser mulher, estar no mundo masculinizado, desenvolver software, se reconhecer como negra, a gente é forçado a entrar numa militância, entendeu? Infelizmente, a cor da pele e o fenótipo de negro influencia nos negócios, influencia no acesso à economia, acesso ao espaço de poder. O RAW O RAW O woo O w